É que o som aí, vamos lá! Ó, caprichado hoje, hein? Uma ótima tarde pra você! Meio de 15, SBT e você está no ar. Que gostoso, né gente? Começar a tarde assim. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Obrigada pelo seu carinho no Facebook, no Instagram e também pela sua participação aqui no programa todos os dias. Hoje eu sei que você vai participar de montão, então já vai anotando aí o nosso WhatsApp, já deixa gravado no seu celular, nossa comunicação direta. Você pode mandar beijos, você pode mandar reclamação, você pode mandar aí um abraço pro seu vizinho, você pode mandar a sua pergunta também, combinado? Porque hoje os assuntos estão muito legais, ó. Primeiro deles, a gente vai tirar todas as suas dúvidas quanto à aposentadoria. Você já se aposentou, você está perto da aposentadoria ou está longe da aposentadoria, tem alguma dúvida? Tem alguém na sua casa que já se aposentou e está precisando continuar a trabalhar pra aumentar a renda? Será que pode? Será que não pode? A gente vai conversar sobre isso hoje. E o outro assunto, gente, que eu quero falar é muito sério. Quando eu comecei a estudar essa pauta, a gente ficou assustado aqui, porque, ó, você sabia que mais de 700 crianças morrem, morrem por ano porque ficam engasgadas? Pois é, e eu não estou falando só de bebezinho engasgado com o leite da mãe, não. Eu estou falando de crianças maiores também, engasgados com objetos, engasgados com comida, com alguma coisa. Então, a gente vai saber quais são os primeiros socorros que a mãe, que o pai, que a vizinha, que o professor podem saber pra fazer nessa criança antes que o socorrista chegue. Ok? Isso, gente, é muito importante mesmo, porque os casos são muito altos, né? Os números são muito altos. Tá bom? Fica junto com a gente, porque é tudo muito importante. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero falar pra você os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Se você mora aqui em São José do Rio Preto e região, dá uma olhada aí, ó. No primeiro prêmio tem um MobiLike, no segundo prêmio mais um MobiLike, no terceiro prêmio um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla. E mais, tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.000,00 pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei, basta comprar o certificado de contribuição, que custa R$ 10,00. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 22, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então você concorre a tudo que eu te falei e ainda ajuda o próximo, ok? Vamos começar falando das crianças engasgadas? Você conhece a Lei Lucas? Pois é, a gente vai conhecer junto agora, ó. Esse daqui é o Lucas. E por conta desse menininho aqui, as escolas da Rede Municipal de Ensino de Americana, assim como as particulares também, elas são obrigadas agora, a partir dessa lei, né, a treinar os seus professores, os seus funcionários, para aplicarem técnicas de primeiros socorros. A lei se inspirou no caso do Lucas, Lucas Begales Amora, que tinha 10 anos e morreu engasgado. Ai, triste, né, gente, falar isso. Até me arrepia. O Lucas morreu engasgado durante uma excursão da escola. Essa aqui é a mãe dele, né, e a mãe do Lucas, que foi atrás dessa lei, de implantar essa lei, é a mãe dele, a Alessandra, ela passou a fazer essa campanha nos municípios, propondo, né, que tenham leis semelhantes a essa. Ela falou que é do luto à luta, né, e assim ela caracteriza o sofrimento dela. Essa lei fala com que todos os professores, todo mundo que cuida de criança, saiba fazer os primeiros socorros, caso a criança engasgue. Então, quando o pessoal falou de fazer essa pauta, eu pensei em bebezinho, né, mas não, gente, o Lucas tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade, uma criança grande, né, e talvez se esse professor ou quem estivesse do lado dele soubesse fazer esses primeiros socorros, o Lucas estaria com a gente, né. E aproveita e segue lá o Lucas, segue a lei Lucas, segue a mãe do Lucas no Insta, no Face, dá uma força, porque ela tem uma campanha muito bonita, tá. Mas vamos fazer a nossa parte? Vamos conversar com a doutora Fernanda Leite, que é pediatra, e a doutora Maria Cristina Guimarães, que também é pediatra, para falar sobre tudo isso, né, gente, que é muito importante essa alerta. Eu fiquei assustada. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem-vindas, viu? Muito obrigada, o prazer é nosso. O Lucas está aí para mostrar para a gente, infelizmente, foi um dos casos, né. A gente falou 700 crianças mortas por ano. Isso a gente está falando de morte. E as crianças que acontecem, graças a Deus, são socorridas, devem ser inúmeros. Para cada criança morta, estima-se, tem uma estatística americana que estima que 110 atendimentos são feitos por algum corpo estranho, ou seja, engasgos que não foram fatais. Então é 1 para 110. São... E Fernanda, no consultório aparece casos, assim, não na hora, né, que aconteceu, mas de mãe contando. Você mesma falou que o seu filho engasgou essa semana? Há três semanas atrás, exatamente. E meu filho... O seu filho tem quatro anos. Faz quatro anos amanhã. Engasgou num restaurante com um pedaço de carne. Uma refeição trivial. E ele fez o que a gente chama de sinais clássicos, né? Então ele levou a mãozinha no pescoço, não saía som, ele não conseguia tossir, e aí ele começou a ficar roxinho. E quais são os primeiros sintomas que uma criança está engasgada, além desses, né? Existe algum sintoma mais silencioso, que a mãe às vezes não possa perceber, talvez com o leite, alguma coisa com a criança menor? Não, na verdade é assim, a gente tem que diferenciar do que é um engasgo fatal do engasgo não fatal. Ah, tem diferença. Tem diferença. Então, presta atenção, gente, você que tem criança em casa que está assistindo aí, tanto de criança que assiste o SBT e você, vai lá e chama a mãe na cozinha. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, quando a criança engasga, tem som ou não tem som? Ah, o som. Isso é uma diferença importante. É aquela toque. Engasgou. Se eu escuto alguma coisa, essa obstrução provavelmente não é total. Tá. Ela pode... Tá passando o ar. Ela pode se tornar total, mas por enquanto ela ainda não é. Então, isso já é um primeiro sinal muito importante. A segunda coisa que é muito comum é a gente ver a criança, quando ela tem um engasgo fatal, é você não ter som algum. Então, o que a Fernanda falou é verdade. O que aconteceu com o filho dela é um sinal bem clássico, que a criança na hora não emite som, ou a criança, ou o adulto, quem tiver engasgado, não emite som e ela tem o instinto de trazer a mão ao pescoço naquele sinal de sufocamento. Então, são dois sinais bem característicos que facilitam bem quando você tem que agir de maneira mais imediata e mais efetiva. Do fatal para o não fatal. Entendi. Agora, uma pessoa que está em casa. Hoje a gente vai ensinar para você quais são os movimentos, assim, primeiros movimentos que a gente pode tentar fazer em casa. A gente nunca sabe se vai conseguir, porque a gente não é médico. Mas a gente, pelo menos, tem que saber tentar enquanto telefona para alguém, para pedir ajuda para um SAMU, para um bombeiro, para quem for. Isso é primordial. Primeiro de tudo tem que ligar. Depois vai tentar fazer alguma coisa. É isso. E não importa o caso. Começou a engasgar, viu que não conseguiu, já liga. Você já liga, porque você já ganhou tempo. E se não for, você já está ali. Você fala para a pessoa que é o atendente, fala, olha, deu certo. Está tudo bem. Depois você liga para avisar que resolveu. Tá. Mas o negócio é já se prevenir antes que aconteça. Aquele negócio de pôr o nenenzinho de lado. Meu filho nasceu, já está grandão. Na época dele não tinha tecnologia, não tinha nada. Era travesseirinho nas costas e de lado no berço. Mudou isso hoje? Como que tem que ser hoje para a mãe, falando dos bebezinhos, não ter o engasgo com o leite? Porque, sei lá, parece que o bebezinho é mais delicado. Parece não, ele é. Ele fica lá no bercinho, mais quietinho. Sei lá, pode acontecer, Deus me livre, uma morte mais silenciosa. Pode, sim. É o que a gente chama de morte súbita do lactante. Isso tem maior chance de ocorrer no primeiro ano de vida. E é por isso que a sociedade americana de pediatria, ela mudou um pouco os guidelines. Então o bebê não dorme mais de lado. Olha lá, gente. O bebê dorme sempre de barriga para cima. Tá. Sempre de barriguinha para cima, costinhas encostadas. E o berço não tem nada. Então aquele kit berço lindo, maravilhoso, bem fofinho, a gente tira a foto dele e tira ele do berço quando a gente põe o neném. Entendi. Tem que ficar o berço limpinho, durinho, retinho, só o travesseirinho. Só o travesseirinho. E não tem aquele negócio da criança engasgar de barriga para cima e... Que era isso que falavam, né? Existe esse mito em relação a criança morre no berço porque ela engasgou. O engasgo não é a principal causa de morte súbita do lactante. São coisas diferentes. Olha só. Esse bebê que é encontrado morto no berço, ele sofre a morte súbita do lactante. Isso é uma coisa. Certo. O engasgo é outra coisa. Entendi. E não pode acontecer... Ele vai se defender se ele tiver ali de barriga. Todos nós temos um reflexo de defesa. Então todos nós, a hora que um alimento tenta ir para onde é para passar só ar, a gente tosse. Tá. Sim. O bebê também tem isso. Ele tem uma proteção da via aérea que a gente chama. Ele vai ter esse reflexo. Por isso que eles recomendam que durma de barriguinha para cima. Eles acham que o reflexo dá conta do recado nesse caso. Muito bem. Melhor do que pôr de lado e correr outro risco então. Exatamente. Né, gente? Então, ó. Já aprendemos bastante nesse primeiro bloco. Depois a gente vai aprender mais ainda. A gente vai fazer o movimento tanto no bebezinho quanto na criança maior. Para você aí de casa ficar, ó, craque. Tá bom? Porque a gente quer diminuir esses números, né? E agora eu vou falar do meu segundo assunto que é aposentadoria. Quanta gente tem dúvida de aposentadoria, né, gente? Vocês me dão licença? Eu já volto para conversar com vocês mais um pouquinho. Porque o doutor Paulo Baria, advogado, já está aqui comigo. E ele vai tirar as suas dúvidas e as minhas também. Tudo bom, doutor Paulo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. É uma honra, um prazer. Você viu que absurdo? Quanta criança, né? Assim, por uma morte tão... Infelizmente, né? Que boba, né? São números que... Impressionam, né? Impressionam, né? Que judiação. Bom, vamos aprender hoje para baixar esses números. Agora, falando da aposentadoria, doutor. Ah, e o ano passado a gente fez um programa de aposentadoria e o pessoal ficou todo confuso. Porque muda, toda hora muda, muda. E quem pode, quem não pode? Mulher, homem, contribuinte, não contribuinte. É uma coisa de louco para quem não é... Para quem é ignorante no assunto, né? É verdade. Vamos começar do começo. Quem pode se aposentar, doutor? Bom, vou começar dizendo o seguinte. Que só não muda mais porque o governo federal fez uma intervenção no estado do Rio de Janeiro e isso proíbe que a Constituição seja alterada. Tá. Senão você ia estar aqui semana que vem de novo. Senão já mudaria semana que vem, né? Então, isso proíbe até 31 de dezembro que se faça qualquer alteração na Constituição. Certo. Então, em razão disso, as mudanças na regra da aposentadoria não irão acontecer esse ano mais. Mas preocupou muita gente. Sim. Em regra é o seguinte. Hoje, o sistema da Previdência, ele depende de contribuição. Então, o homem tem que contribuir durante 35 anos da sua vida para a Previdência e a mulher 30 anos. Nesse caso, eles podem se aposentar com 100% do salário-benefício. Ou seja, se eles ganhavam R$ 3 mil, em tese, iriam receber R$ 3 mil depois que se aposentasse. Tá. Se alguém não está trabalhando, mas ela está contribuindo, continuou contribuindo com o INSS, ele não perdeu? Não, ele não perdeu. Ele não está trabalhando. Ele pode recolher como autônomo, como avulso, né? Tem uma opção, o chamado carnezinho do INSS, né? Isso. A pessoa vai recolhendo aquelas contribuições, ele não perde a condição de segurado, mesmo como autônomo ou outra atividade qualquer. Até se ele estiver desempregado. Não tem nada a ver. Então, ele está registrado em carteira, ele ser autônomo, ele ser um prestador de serviço com a aposentadoria, com o carnezinho do INSS. Ou ele ter, por exemplo, um carrinho de cachorro-quente ou de pipoca. Se ele contribui com a Previdência, ele vai ter o mesmo direito que as outras pessoas. Por exemplo, se ele ficar doente, ele tem um benefício. Ele só vai ter que cumprir os 35 anos no caso de ser homem e 30 no caso de mulher. Exatamente. Olha só, né, gente? Então, vamos conhecer agora a história do Jonas. O Jonas trabalhou no Japão. Ele foi pra lá já pensando em se aposentar. Ele contribuiu bastante, o Jonas, né? E depois ele voltou pro Brasil e teve uma surpresa. Vamos dar uma olhada. Eu fui pra lá porque eu trabalhei 25 anos na escola de barra, como farmacêutico, certo? Aí teve aquelas dimensões de quantidade grande. Como era um hospital particular, não entrou muito, então dispensou certos funcionários com salários altos, pra ver se dava o recurso, entendeu? E nesse tempo eu acabei saindo em 94. Aí eu não tinha mais opção, porque eu já tava numa idade de 45, mais ou menos. Então, aí eu peguei e teve essa oportunidade de ir pro Japão. Fiquei lá 15 anos, ou menos, entendeu? Aí de lá, meu pai já tava meio doente e tal, vim aqui pra ver como ele tava aí, né? E minha mãe pagando a concentração de dinheiro que eu mandava um dinheiro pra ela, né? E ela ia pagando como autônomo. Nesse tempo aí, eu fiquei sabendo que eu já tava aposentado, nem sabia. Logo quando eu cheguei, eu cheguei em março. Logo em seguida, em abril, mais ou menos, eu tava aposentado. Só que eu fui saber isso aí, lá em setembro, mais ou menos. Em setembro eu fui saber como é que tava a situação. Só que eu já tava aposentado desde março. Eu moro numa rua aqui que tem dois nomes, tanto aqui na Vila Ideal, que é onde eu morro, que é o bairro aqui, e tem um que é lá, é o Dourado. E todo mundo achando que, no meu curso morando, ficasse na rua, no bairro é o Dourado. Então, a correspondência ia tudo pra lá, meu pai ia pelo lado. Só que se eu voltar, fica aqui mesmo, fica sem a mãe e eu, meu pai, né? Aí eu acabei ficando aqui. Hoje, se eu for pensar, faz falta o serviço. Não assim financeiramente, né? Mas fisicamente, sim. O Joras foi sortudo aí nesse caso, então, né, doutor? É verdade. É, ele voltou e teve uma boa notícia. Porque aposentar hoje no Brasil é uma epopeia. É, pois é. Ai, meu Deus do céu. Ó, Maria Aparecida de Oraçatuba. Beijo pra você, Maria. Obrigada. Ela contribuiu durante 13 anos. Quer saber se ela vai se aposentar em 2020, que ela vai fazer 65. É isso? Isso, ela tem 64. A mulher, a partir dos 60 anos, se ela tiver 15 anos no mínimo de contribuição à Previdência, ela já pode se aposentar. Só que nesse caso, ela vai receber apenas um salário mínimo como benefício. E não sobre o eventual valor que ela ganhava enquanto trabalhava ou aquele valor que ela recolheu no carnesinho do INSS. Então, fica limitada a um salário mínimo. Então, ela pode se aposentar, mas vai receber menos. Exatamente. Então, vai dar certinho aí os 66 anos com 15 anos de contribuição, Maria. Vai dar certo, mas é um salário mínimo só. Ok? Agora, e você que quer se aposentar? Por exemplo, a Maria, né? Vai viver com um salário mínimo só ou vai continuar trabalhando? Pode fazer isso? Não pode? A gente vai ver no próximo bloco, tá? Um rápido intervalo, a gente já volta. Já estou de volta e quero mandar um beijinho especial para a Yara de Nipoã, que falou que assiste ao programa todos os dias. Para a Sueli também, que mandou o WhatsApp para a gente. E para a Julinha. Julinha, um beijo para você. Obrigada, viu, minha linda? Pela audiência todos os dias, tá? E vocês que estão aí ligadinhos no programa, que moram em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região. Vamos conferir agora vários prêmios aqui agora para você. Ó, vamos ver. Primeiro prêmio para você é um Moblike, o segundo prêmio mais um Moblike e o terceiro prêmio é um HB20 Comfort. No quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla e mais os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para você concorrer. Ó só, é só comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, ok? Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos, tá? Eu falei errado no comecinho, não é de Aracatuba e Presidente Prudente. É para você que mora aqui em São José do Rio Preto, tá bom? É o Saúde Cap para você. Agora, gente, voltando a falar sobre as crianças engasgadas, eu estou batendo um papo hoje com a doutora Fernanda e com a doutora Maria Cristina sobre isso. E tem algumas notícias que a gente separou, algumas tristes e algumas felizes, né, que a gente conseguiu salvar. Vamos dar uma olhadinha para você aí de casa aprender a como fazer o socorro. A gente vai mostrar já, já. Mas olha, antes eu quero te falar desse garotinho aqui, ó. É um garoto de 5 anos que ele morreu engasgado com um pirulito. Isso aconteceu em Recife, gente. O caso ocorreu no dia 29 de março. A família conta que a criança tentou tirar o encaixe plástico, ou então se assustou porque ele bateu a cabeça na parede. Então ele fez aquele, né, chupou assim e o pirulito saiu, né, da onde segura e ele se engasgou com esse doce. Então, pelo jeito, ó, 5 aninhos, né, olha que judiação, gente. É triste demais. Quero perguntar para as doutoras. Sempre tive medo de pirulito com o meu filho. Até por causa do pauzinho, machucar, né, a criança pequena, apesar de que 5 anos já está grandinho. Pirulito é uma das causas de engasgo? Pirulito, bala, doce. Na minha época, aquela bala soft, né, que foi proibida. Proibida, né? Exatamente, ela foi proibida por isso. E foi mesmo? Foi. Acontece? É perigoso, bala e pirulito? Sim. Tudo, né, a gente já ouviu engasgos, tem muitos brinquedos, ó, esse aqui é um brinquedinho, é um... Olha, gente. Faz parte de um brinquedinho de criança. Aí tem um detalhe importante. Os segundos filhos, eles têm mais chance de se engasgar porque tem os brinquedos dos primeiros, dos irmãos mais velhos. Então, esse brinquedo não é adequado pra uma criança pequena, mas de repente essa criança tem um irmão mais velho. Já cresceu. E esse tipo de brinquedo tá em casa. Olha só. O que acontece? A gente trouxe esse tubinho aqui pra simular o que é o engasgo. Tá. Por que que engasga? A gente tem uma passagem de ar que é única, é um tubinho que chega até os pulmões. O engasgo é o entupimento disso, a obstrução disso, que pode ser completa ou não, conforme a Maria Cristina falou. O pirulito, ele faz mais ou menos isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pro Duís. Ele faz uma rolha. Então, ele entope completamente a passagem do ar. E assim, diga-se de passagem que esse tubinho aí que tá na sua mão, ele tá super estimado. Tá. A nossa passagem de ar, ela é mais ou menos do tamanho do nosso dedo mínimo. Então, pra gente, a nossa já é menor que essa. Imagina de uma criança. É. Então, crianças podem se engasgar, por exemplo, com feijão, com milho, com grãos. Não precisa nem ser um pedaço de alimento. Talvez o risco de uma bala, de um pirulito, é por ser liso. Descer mais fácil. Porque fica muito tempo na boca e eles não mastigam. É. Então, aquilo fica. Aquela coisa ali, né? Mas alguns grãos, como por exemplo, que é super comum, pipoca. Ah, é. Pipoca, amendoim, são causas muito comuns de engasgo. E o que a gente tá falando aqui, gente? Não é que você vai proibir seu filho desses alimentos, tá? Vamos deixar claro aqui. É pra você ficar de olho. É pra você ficar junto. É pra que o quê? Que essa criança não corra com esse pirulito na boca. Vai dar um pirulito pra sua criança? Tá ok. Mas fala pra ficar sentadinho no sofá, né? Vai comer certos alimentos? Come na mesa, bonitinho. Tudo bem. Pode também acontecer, né? Mas o risco é menor. Mostrar outro caso pra vocês agora, gente. Um bebê de três meses morreu também engasgado. Domingo passado, ó, foi agora, dia 15, né? Em Colombo, na região de Curitiba. A mãe dele estava trabalhando na hora que a criança passou mal. O neném estava mamando no colo do pai, né? Mamadeira. Quando ele percebeu que o bebê não estava respirando e que a boca dele apresentava já uma coloração arrocheada. A avó da criança conseguiu fazer a massagem. E a criança chegou a vomitar o leite, né? O SAMU foi acionado, foi até lá, tudo. Mas quando chegou o resgate, o menino, infelizmente, já estava morto. Agora, vamos falar dos bebezinhos, né? O que a gente faz no caso desse, meu Deus do céu? Primeiro, é muito assustador. Primeiro, dentro do possível, é tentar manter a calma, né? Isso a gente sabe que não é tão fácil, né? Segundo, já que tinham duas pessoas na casa, uma, enquanto um está tentando desengasgar, lembrar entrar em contato com o 192, que é o SAMU, ou o 193, que é o Serviço de Emergência dos Bombeiros, que eles vão dando a sua orientação aos passos. Mas teria que, enquanto alguém está socorrendo a criança, a outra. Quem está socorrendo, como que pode fazer? Então, assim, o bebê engasgou, tem sinal. Ele tinha labinho roxo, não estava chorando. Então, ele tem sinal de um engasgo possivelmente fatal. Então, o que a pessoa vai fazer? Primeiro, é abaixar a criança. A gente vai proteger a cabeça da criança, sim. Vai abaixar a criança, deixar ela um pouquinho mais baixa do que a altura que você tiver. Certo. Vai com a palma da mão aberta, vai dar um, dois, três, quatro, cinco. A criança não desengasgou, a gente vira a criança e vem com dois dedos e faz de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso na região do estômago? Não. Na região do peito, onde a gente faz? Esse osso duro aqui, no externo. Esse osso duro que a gente tem aqui no meio do peito. No meio do peitinho dele. Se você puder virar ali, pra gente ver, ó, bem onde tá. E vai? O dois vai mostrar pra você. Segura um pouquinho, doutora, por favor. Isso. Bem no meio do peito, gente. Não é no estômago, tá? Não, não. No peitinho do neném. De jeito nenhum. Isso até que idade dá pra fazer? Um ano. Até um ano de idade. Até um ano. Tá, legal. Vamos repetir, por favor, o das costinhas. Isso. É com essa força que você tá fazendo, doutora? Infelizmente é. A gente tem que tirar, fazer força pra remover esse líquido. Então a gente vai deixar a criança um pouquinho mais baixo. Pra gente poder, que a gravidade também ajude a gente. Certo. São duas observações importantes. A hora que ela segura aqui, tem que ter o cuidado de deixar a boca e o nariz com passagem. Não pode segurar assim. Senão a criança não vai respirar, né? Não, você vê que o meu dedo tá aberto aqui. E cuidado com o olhinho também nessa hora, pra gente não fazer uma lesão nós mesmos no bebê. Tá. E a segunda coisa é que as batidas são... Você viu que ela tá apoiada na perna? São direcionando pra cima. Tá, ó. Aham. Isso. Certo. E caso o bebê desmaie, daí a gente vai mudar a manobra. Daí a gente fala depois. É outra coisa. Então até um ano é assim que se faz, gente. Depois se você perdeu alguma coisa, você quer mostrar pra alguém, entra lá no nosso Face, veja de novo essa parte, porque é muito importante a gente saber. Mas também é bom a gente falar que tem notícias boas, né? Graças a Deus. Olha só, dois policiais militares resgataram um bebê engasgado quinta-feira passada em Lorena. O atendimento foi feito na rua. Os pais estavam correndo pro hospital, né? E encontraram os policiais que tinham chamado no trajeto pro hospital. Os PMs, Fabiana Botelho e Valdemir Gomes, perceberam o chamado do casal e pararam a viatura pra prestar esse atendimento. Mesmo com as técnicas de resgate, ali o bebê não respondia, mas após os estímulos, os policiais então seguiram com os pais na viatura pro pronto-socorro, mas antes de chegar lá na unidade médica, o bebê já começou a chorar e já voltou. Então, graças a Deus, vários casos também acontecem assim, né? Que são salvos. Ainda bem. Mas tem que ligar. Olha aí, a nenenzinha. Ha, ha, show. Tem que ligar. Tem que ligar pro SAMU. Gente, pelo amor de Deus, não vai ficar tentando fazer também sem ligar pra ninguém. A gente tá ensinando aqui, mas antes de você tentar qualquer coisa, liga. Liga lá pro SAMU bonitinho, liga pro bombeiro. Liga pra alguém que saiba fazer e que tenha, às vezes, a força. Porque, às vezes, por mais que a gente tente, a gente tem medo, né? De machucar. É nosso filho, afinal de contas, é um bebê, né? Vou ali bater papo com o doutor, já volto aqui de novo, tá? Ai, meu Deus do céu. Difícil, né, doutor? Bebezinho na nossa mão ali pra fazer o movimento. Não é fácil não, mas tem que fazer, gente. Tem que fazer. Pois é, vamos voltar a falar da aposentadoria, doutor? Porque tem muita gente em casa falando assim, Mira, se eu me aposentar, eu tô perdido. Porque eu não consigo viver com salário mínimo. Quem se aposenta pode exercer outra profissão? Sim. Desde que ele não tenha se aposentado por invalidez ou por uma doença qualquer, né? Porque aí ele estaria impedido de voltar a trabalhar. Mas se ele se aposentou por tempo de serviço, ou por aquela situação de ter recolhido 15 anos e se aposentar, nós sabemos que o valor do benefício previdenciário no Brasil é insuficiente pra se viver. Então a pessoa vai ter que procurar uma alternativa para a sua remuneração. Então ele pode, mesmo tendo se aposentado, voltar a trabalhar. Como empregado ou não. Ah, ele pode ser empregado ainda, então? Sim, normalmente. E nesse caso, como empregado, ele será assegurado obrigatório e ele vai ter que continuar contribuindo, mesmo depois de já estar aposentado. Ok. Então, entendeu, né? Pode ser autônomo também, se ele quiser? Pode, sem dúvida. Pode, ah, não quero mais trabalhar nessa empresa, cansei, não quero mais ter chefe, né? A gente tem isso, quer se aposentar do chefe, né? Sim. Se aposenta do seu chefe, bonitinho, vai viver só a vida, mas quer ganhar uma graninha. Daí você abre aí um carrinho de cachorro quente, aí ele continua também ou não, nesse caso? Ele pode continuar contribuindo com a providência. Mas daí ele aumenta essa aposentadoria dele? Não aumenta, infelizmente hoje não aumenta. Aí qual seria a vantagem dele contribuir? Então, ele teria que entrar com uma ação judicial pra tentar aumentar essa aposentadoria. O INSS não reconhece esse segundo recolhimento. Tá. Quais são os casos que você deficitou? Invalidez e que não se pode voltar a trabalhar? Doença, qualquer tipo de doença, né? Porque às vezes ele tem uma doença, por exemplo, ele tem problema nos pulmões e ele não pode mais trabalhar. E ele é aposentado por isso, por uma doença, e não por um acidente do trabalho, né? Então, nesse caso, ele não pode voltar a trabalhar, porque se ele está doente, ele não poderia estar trabalhando. Ele teria que conviver com aquele valor que ele recebe do INSS. Entendi. Então, daí não tem jeito, tem que... Não poderia voltar a trabalhar, pelo menos com emprego registrado formal. O que não impede dele fazer alguma coisa na casa dele, que a gente chama de bico, né? Tá. Fazer algum tipo de serviço na casa dele. O que não pode é ter o registro ou alguma coisa assim. Muito bem. E, doutor, quem está em casa, já está trabalhando bonitinho e vê que o salário não é compatível, né? Tem esse bico, não está conseguindo fazer alguma outra coisa, quer juntar com o salário da esposa e todo mundo aposentado dentro de casa, mas tem essa invalidez, alguma coisa que impeça dele ser registrado, para ele ter mais benefícios. Essa aposentadoria por invalidez, ela tem um prazo para terminar? Ah, essa pessoa, ela pode, por exemplo, ter uma recuperação. Ah, você tem uma doença, mas essa doença vai te impossibilitar por cinco anos. Após esses cinco anos, ou isso não existe? Existe. A aposentadoria por invalidez, ela é sempre temporária. Tanto é que agora o INSS é essa grande preocupação da população, eu tenho casos assim, em que as pessoas estão sendo chamadas para passar por uma nova perícia, para ver se continuam naquele estado de invalidez. Se continuar, o INSS vai continuar pagando, se não, vai dizer que está cessada o auxílio dele, e ele vai ter que voltar a trabalhar, naquela empresa que ele trabalhava ou em outro lugar. Olha só. E quem não fez a contribuição do INSS? Nunca contribuiu, nunca foi, talvez registrado, mas por um período pequeno, e aí chega aos 60, aos 65 anos, o que essa pessoa tem direito? Bom, hoje o sistema é por contribuição, ele não tem direito a aposentar. Ela tem um benefício social que é conhecido como LOAS, mas aí a renda da família tem que ser ínfima, não chega a 30% de um salário mínimo, e é muito difícil conseguir, a não ser naqueles casos exatamente de precariedade de condições financeiras. Aí recebe esse LOAS. Entendi, muito bem. Tem uma perguntinha depois de quem é? Da Daiane, é sobre a aposentadoria do marido dela, a gente fala no próximo bloco, correto? Correto. Ok, a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta já já, não sai daí. Oba, já estou de volta e agora sim eu vou te mostrar os prêmios do SPCAP, para você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente e toda a região. No primeiro prêmio tem um Moblike, no segundo prêmio também um Moblike, no terceiro prêmio tem um HB20 e no quarto prêmio tem uma S10 cabine dupla. E mais, tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para você concorrer. Basta você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 15, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Agora você aí de casa está com dúvidas sobre aposentadoria? Pois é, eu estou batendo um papo com o doutor Paulo Baria, que é advogado e está respondendo tudo aqui. Doutor, quem não contribuiu com o INSS, o carnezinho famoso, contribuiu com uma previdência privada. É válido também? É bom? É bom, só que são duas coisas diferentes. Um é mantido pelo governo e pago pelo governo. O outro é privado, então tem as regras próprias. Então se ele pode se aposentar tanto num como no outro e receber depois os dois benefícios ao mesmo tempo. Então ele pode fazer os dois, não tem problema. Se ele tiver um pouco com receio de fazer só o do governo, não, vou receber muito pouco e conseguir. E quem que determina o valor do carnezinho? Quanto vou pagar por mês e quanto vou receber? Então, se você é autônomo, você mesmo que diz quanto você quer contribuir. O que que isso vai pesar lá na frente? Você vai se aposentar com um valor menor. Você contribuiu sobre um valor menor, então você vai se aposentar por um valor menor. Certo. Então, quem... É você quem decide o valor da contribuição. Olha... Se você for empregado, não, aí não tem opção. É o valor do seu salário. É descontado sobre aquilo que está na folha de pagamento. Muito bem. E tem perguntas, né, produção? A Sueli contribuiu por 20 anos e agora ela está desempregada. Ela quer saber se ela continua contribuindo. Beijo, Sueli. Obrigada. Ela deve continuar contribuindo. Agora, ela tem que fazer uma opção. Lembrar, se ela tiver 60 anos, ela já pode se aposentar, receber um salário mínimo. Preciso ver se isso é interessante para ela. Se não é, ela deve continuar contribuindo com um carnê até dar, no mínimo, os 30 anos para ela se aposentar. Não vale a pena se a pessoa estiver perto dos 30 anos de contribuição, mas já quiser se aposentar e ficar com o salário mínimo e depois mudar. Não tem como. Não vale. Não vale a pena. É melhor esperar os 30 e receber o salário completo. Sem dúvida. É melhor. Muito bem. A Daiane de Nova Itapirema, um beijinho para você. O marido dela faleceu e ela recebe a aposentadoria do marido. E ela não está trabalhando por conta disso. Porque disseram para ela que se ela trabalhar, ela perde esse direito. É verdade, doutor? Não, não é verdade. Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é a aposentadoria do marido, que ele contribuiu para aquela previdência. E agora ela vai voltar a trabalhar e vai continuar contribuindo também. E ela pode vir se aposentar depois. Então, ela vai continuar recebendo? Sim. E quem tem o direito de receber a aposentadoria do marido ou da esposa que falece? Então, é quando um está na dependência do outro por aquele momento de alguma necessidade. Mas no caso dela, se ela voltar a trabalhar, ela vai voltar a contribuir. Entendi. Mas ela continua recebendo o marido, mesmo não estando mais na dependência. Mesmo. Então, se a mulher estiver trabalhando e o marido também, eles não recebem a aposentadoria um do outro, caso um dos dois faleça. Sim, aí não. Aí não. E as crianças recebem alguma coisa? Não, as crianças não. A única exceção é quando você tem na família alguém portador, por exemplo, de síndrome de Down, alguma doença desse tipo, né? E aí tem um benefício próprio para essas crianças. Para as crianças. Ah, muito bem. Tem mais uma pergunta, produção? A Lourdes. Tem 55 anos, a Lourdes. E ela está com câncer. Lourdes, um beijo para você. Espero que você se recupere logo. E ela quer saber se ela pode se aposentar por conta dessa doença. Isso depende de uma perícia, né? Se o INSS, ela tem que passar pelo INSS, fazer uma perícia com o médico do INSS, se ele constatar que aquela doença é incapacitante, ela vai ser aposentada ou vai receber um auxílio-doença por isso. Então, ela tem que passar, ela tem que solicitar essa perícia, então. Exatamente. Ela tem que ir atrás. Exatamente. Então, vai lá, Lourdes, vai lá atrás dos seus direitos. Combinado? Bom, o negócio é, doutor, quem não contribuiu? Hoje é muito difícil aposentar para quem não contribuiu. Então, quem agora passou o tempo, não deu, ainda dá tempo de ir atrás de uma privada? O que faz essa pessoa, doutor, para conseguir ter uma velhice um pouco mais tranquila e pelo menos pagar o remédio, né, gente? Então, se ele não consegue chegar naquela hipótese dos 15 anos de recolhimento, o melhor é procurar uma previdência privada. Daí, tentar fazer alguma negociação, pagar um pouco mais alto, talvez, para conseguir menos tempo com valor maior. Exatamente. Muito bem, então vá atrás, gente, porque o negócio não está fácil, não. Se a gente depender disso tudo, a gente está perdido, né? Sim. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigada por esclarecer todo mundo, tá? Estou à disposição. Agora, eu vou ali, olha, com a doutora Fernanda, porque eu quero saber como é que a gente faz a manobra. A gente pode falar assim? É manobra, doutora? Sim, chama manobra de Hamlet. Tem nome, inclusive. Manobra de? Hamlet. Hamlet. Foi o médico que desenvolveu essa manobra para desengasgar maiores de um ano. Maiores de um ano. Isso também serve para adultos. Tá. Esse daqui é o nosso bonequinho de hoje. Vou ficar ali, doutora, por gentileza. Pois não. Só para eu mostrar esse daqui. E esse bonequinho, a primeira pergunta que eu fiz para você hoje, né? Ele é bem durinho, gente. Ó, estou apertando ele aqui, tá vendo? Ele é de uma borracha, de um material bem durinho. Essa força que você vai fazer nesse bonequinho é a mesma força que nós teríamos que fazer numa pessoa, numa criança? É pelo menos essa. Tá. Então, pode ser até mais. Pode ser que seja necessário mais. Depende do que foi que obstruiu, depende da altura em que está, depende. Talvez precise mais que isso, mais de uma vez. Entendi. E a doutora trouxe aqui, olha, um pedacinho de, imitando uma salsichinha. Porque, infelizmente, uma criança faleceu esses dias atrás engasgada com uma salsicha, né, doutora? Aqui na cidade de São José do Rio Preto. Uma criança de cinco anos. Cinco anos, gente. Daí você fala, salsicha? Salsicha engasga alguém? Gente, salsicha, molinho, né? Não sei o quê. Infelizmente, engasga. Sim. Então, isso que a gente vai mostrar agora é uma manobra que a gente faz nas crianças acima de um ano de idade. Abaixo de um ano de idade, a gente já mostrou no outro bloco. Se você perdeu, entra lá no Face, veja novamente, tá? Posso colocar salsichinha aqui? Pode, pode colocar. Empurra lá no fundo? Isso. Tá. Então, a gente vai demonstrar aqui. Acho que foi. Vamos ver, ver se foi até onde precisa. Agora pode vir pra cá, doutora, pra você fazer. Isso. A manobra é a seguinte, antes de mostrar ali. Eu entro atrás do meu paciente, seja ele quem for. O meu braço tem que ficar reto. Aí sim é na altura do estômago. Tá. Diferente do bebê. Aqui. Então, a minha referência é o meio das costelas. Aqui a gente tem o desenho das duas costelas do manequim. Eu vou entrar com a minha mão no meio das duas costelas, que é onde fica o nosso estômago. Exatamente. Uma fechada. Faz em você aí que você vai sentir. Isso. Vai palpando as duas costelas, que são esses ossinhos aqui. Aqui no meio das duas eu coloco uma mão fechada. Tá. Isso. A outra mão vem aberta em cima, pra ter mais força no movimento. Certo. E o movimento em si, ele é pra trás e pra cima. Assim. Ao mesmo tempo, como se fosse a letra J. Tá. Tá. Então, pensa nisso, ó. Que tem que vir, né? Isso. Eu tenho que deslocar o ar de dentro pra fora, pra esse ar expulsar o objeto que tá obstruindo a passagem do ar. Então, eu preciso, nesse caso aqui, eu sou mais alta, eu preciso abaixar um pouquinho, pro meu braço ficar reto aqui. Tá. Eu fecho uma mão, a outra mão esticada. Ok. E aí eu vou fazer o meu remis, né? Tá. E eu faço assim. Não saiu completamente. Lá vamos. Agora saiu. Até sair. Gente. E quantas vezes for necessário? Quantas vezes forem necessários, enquanto a criança ou o adulto estiver consciente. Tá. Eu vou tentar. Eu tentei antes do programa, eu não consegui, gente. Tentei duas vezes. Quer tentar com a bolinha? A bolinha é mais fácil. A bolinha é mais fácil, vamos tentar com a bolinha, então. Eu tentei, eu não consegui, porque precisa de muita força mesmo, gente. Esse boneco, ele é um manequim de simulação. Tá. Então, ele é usado mesmo pra educação médica. Você precisou fazer isso no seu filho? Sim. Exatamente essa manobra. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Assim. Ah, ao contrário. Isso. O dedão aqui. Isso. Aqui. A outra mão aí e pra... Abaixa um pouquinho, você é um pouquinho mais alta que ele. E vamos lá. Vai de novo. Aí. Saiu! Saiu. Ai, gente, que alívio, que dano. Crianças pequenas. O meu filho mesmo, como vai fazer quatro anos ainda, então eu precisei ajoelhar no chão. Aí eu ajoelhei no chão e aí eu fiz exatamente essa manobra. Se for um adulto, pode fazer também? Deve. É a mesma manobra? Exatamente a mesma coisa. Nesse caso a gente não faz como a doutora Maria Cristina falou de fazer aqui no peitinho. Não. Nesse caso a nossa referência realmente é estômago. Só aqui? É. E é esse Jota. Com o máximo de força que você conseguir, mas você tem que ter além da força, a técnica. Tem que dar um tranquinho, gente. É um trancão. É um trancão. É. É um trancão. E não tem perigo. Não quebra a costela. Não precisa pensar nisso. Não, eu não tô em cima da costela. Tá, você tá aqui. Você tá na parte mole. É como se fosse, quando tem um soco no estômago, você não faz um... Você tá movimentando o ar pra fora. Certo. Seria algo parecido com isso. Uma movimentação rápida de ar. Gente, é bem por aí. É bem por aí. Vamos sentar ali de novo, doutora, pra falar de novo. Olha só que coisa, né? Tem uma pergunta aqui pra vocês da Thalita. Thalita, um beijo. Ela tem 22 anos, a Thalita já é adulta. Ela engasgou com carne. Ela não sabia o que fazer. Ela tava sozinha, ela tomou refrigerante. Porque ela não sabia o que fazer. Ela ficou desesperada, ela tomou refrigerante. Só que daí saiu o refrigerante pelo nariz. Voltou. Isso, ela quer saber se ela fez certo, se ela fez errado. E aí, no caso da pessoa estar sozinha, é mais difícil, né? Engasguei, tô sozinha. Eu já vi alguns vídeos da pessoa se debruçar sobre a guarda da cadeira, por exemplo, e tentar fazer essa força. Ah, tá. Mas aí é muito difícil. Porque considere que você não consegue respirar, que você tá desesperada e ainda você tem que ter o controle. Sim. E nem sei o quão que isso é eficaz. É. Do ponto de vista de literatura médica, eu nunca li sobre isso. E porque você precisa ter o tranco, né? E como é que você vai você mesma fazer, né? Eu também não sei o que eu faria, não. Mas beber refrigerante, no caso, foi o que veio na cabeça dela na hora. Talvez isso tenha induzido uma tosse mais efetiva. E por isso ela fez um movimento de tosse mais forte e expeliu. Mas ela deu, foi sorte. Né. Nesse caso, nesse movimento que vocês fizeram aqui com ele, né? Até quantas vezes pode ser feito? Ou que horas você vê que fala, putz, não deu certo, vamos parar aí, vamos correr pro hospital? Ou vamos, né? Nos dois casos, eles são recomendados enquanto o paciente tem nível de... Tanto quanto ele não desmaiou. Tá. Então, enquanto estiver acordado, você tenta fazer. Tenta fazer. A partir do momento que o paciente desmaia, seja ele criança, adulto, perde a consciência, aí você sai das manobras de engasgo e aí você começa a manobra de reanimação cardiopulmonar. Tá. Que aí são outras manobras. Aí, gente, se Deus quiser, o SAMU já vai estar junto com vocês. E a gente tem dois minutinhos pra falar do projeto de vocês, né? Que é um projeto muito bacana, desenvolvido a partir disso. Me contem. Primeiro, assim, nós somos mães, né? Assim como você, nós somos mães. E a gente tava, eu e a Fernanda, saindo da licença maternidade. E quem vai cuidar dos nossos filhos? A Fernanda e eu, a gente sabe o que fazer numa situação de emergência. Mas quem cuida do meu filho, será que sabe? Que é exatamente o que a mãe do Lucas quer fazer, né? Certo. Então, daí a gente começou a elaborar o projeto. É um projeto voltado pra leigos, não é pra área médica. E que é até chegar ajuda mesmo. O que que eu faço? E principalmente, o que eu não faço? Muitas vezes, no desespero de situações de emergências, a gente não aborda só engasgo, a gente aborda outras situações, queimaduras e outras coisas. O que não fazer, às vezes, é mais importante do que fazer. O engasgo mesmo. Existe, as pessoas tendem a querer pescar as cegas. Come um pão. Isso é uma coisa que você não deve fazer jamais. Porque o que que você pode fazer com o objeto? Empurrar ele mais pra baixo. E quanto mais pra baixo vai o nosso tubinho, mais fino ele fica. E aí o objeto fica mais firme, impactado. Entendi. Isso não. E a gente traz pro nosso projeto essa questão da simulação. Da simulação realística. Ou seja, a gente usa manequins pros alunos poderem praticar. Fazerem a força que tem que fazer, na velocidade que se tem que fazer. Aprender realmente, né? Exatamente. Só uma vez que eu fiz aqui, eu já senti pelo menos a pegada que tem que ter. Entendeu? Isso que é importante. Meninas, obrigada. Parabéns pelo projeto. Parabéns. Obrigada por terem vindo aqui hoje. Eu acho que isso é importantíssimo. É o que eu sempre digo. Se a gente atingiu uma pessoa lá do outro lado, a gente já fez o nosso papel de hoje. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, meu tempo acabou. Preciso ir embora. Tô levando bronca. Tchau.